A CIDADE NO BRASIL Que a alegria é o nosso salvador Beijo meus olhos e digo aleluia Uma mão pra os céus e a outra no coração Meu bom Jesus, o Senhor é o caminho Eu que andava nos espinhos, hoje eu estou nas suas mãos Agora eu dou glória a Jesus Estou contente na casa do Senhor Em mim acendeu uma luz Que a alegria é o nosso salvador Beijo meus olhos e digo aleluia Uma mão pra os céus e a outra no coração Meu bom Jesus, o Senhor é o caminho Eu que andava nos espinhos, hoje eu estou nas suas mãos Todo esse tempo eu vivi em amargura Tentando achar o caminho, uma solução Vou examinando as sagradas escrituras E só agora eu encontro a salvação Hoje eu sei que Jesus Cristo é o caminho Eu estou contigo e jamais te deixarei Jesus é paz, é amor, é esperança Eu me sinto uma criança Nos teus braços estarei Hoje eu sei que Jesus Cristo é o caminho Eu estou contigo e jamais te deixarei Jesus é paz, é amor, é esperança Eu me sinto uma criança Nos teus braços estarei Jesus é paz, é amor, é esperança Eu me sinto uma criança Nos teus braços estarei Nos teus braços estarei Jesus é paz, é amor, é esperança